Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, eu tô gravando, mano, na minha pior... Mano, minha voz tá horrível, eu sei, mas, mano, tô fazendo isso por vocês, demorou, galerinha? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra série continuar, que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo nos comentários, também no like, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, velho, tamo junto, valeu, falou e tchau! Nossa, tio Sasuke, é muito legal todo mundo vir aqui só pra me ver, meu Deus do céu, eu nem acredito nisso! Você viu, Boruto, como todo mundo gostou de você? Ai, mas eu ainda tô quase sem chácara ainda, tio Sasuke, eu não consigo quase nem andar. Mesmo assim, agora você é visto como um herói, mas lembre-se do que eu falei, hein? O quê? Não faça mais aquilo, não faça mais aquilo! Ah, tio Sasuke, mas tem que entender que era a salada e o meu pai. Ah, e se você tivesse morrido sem querer? Ah, mas... Ai, calma, tio Sasuke, eu não tô na minha melhor condição! Por que que eu te levo, vem cá, dá a mão pro tio Sasuke, não? Ai, que dá mal pro tio Sasuke! Ai, tio Sasuke, tava todo mundo lá, todo mundo mesmo da escola ninja, todas as menininhas da escola ninja, todo mundo trabalhar! Você gostou, Boruto? Ah, é meio legal isso, né? Sei lá, todo mundo viveu como uma pessoa que só brincava, que só quebrava as coisas. O que que você tá sentindo? Não sei, é meio estranho, mas é legal. Tudo bem, vamos! Ai, meu Deus, a salada, ai meu Deus do céu, o filho do céu, a cena vai... Ih, a cara dela! Ai, não, calma, 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 ai, 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 meu corpo... Ai, eu não acredito, muito obrigada, mas eu não acredito que você fez isso! Ai, Boruto, que raiva! Ai, meu corpo... Cuidado, salada! Ai, meu corpo, ai, ai, ai... Ele tá fraco! Ele tá bravo! Ai, meu corpo, ai, salada! Vem cá, Boruto, vem cá! Ai, por que que você me bateu? Você desobedeceu meu pai, não é pra você ter ido atrás de mim! Não, mas você tá salvo, não, tá? Ixi! Obrigada, mas não era pra ter te obedecido meu pai! Não, mas eu fiz isso, sabe por quê? Por quê? Porque eu te amo! Ai, Boruto, não vem com isso aí! Não é pra ter feito! Mas eu te salvei! Eu não sei, eu sou muito grata por isso, mas você te obedeceu meu pai! Mas eu te salvei, não te salvei? Ai, salvou! E eu quase morri! É! Eu já tivesse morrido! Ai, Boruto, não fala disso! Ai, tá bom! Tá, você viu que todo mundo tá me vendo como herói agora, salada? Todo mundo agora eu sou o herói da vida? É! Inclusive as menininhas da Boruto! Cara, salada! Ai, meu corpo de novo, salada! Quer matar ele? Ai, ai, salada! Ai, que... Ai, destruiu... Destruiu a porta do cara aqui! Ai, salada! Só porque as meninas estão andando em cima de mim? Sim! Ai, mas eu não dou moral pra elas, né, Tio Shasuke? Não! Imagina se desse, né, Boruto? Ai, agora eu dou, então! Uhum! Ai, tá bom! Vou pra casa descansar, tá bom? Tá! Ai, meu Deus do céu! Tem uma salada meio louca, meu Deus, quase me arrebentou eu! Ai, você viu, Tio Shasuke? Me arrebentou! Ai, ai, ela é muito forte, Tio Shasuke! Você já percebeu que ela consegue fazer igual a mãe dela, Tio Shasuke? É, verdade! Ela tem a força da mãe dela, mas... E se ela combinasse a força da mãe dela com o seu Shidori? Então, imagina o poder! Ela sabe fazer isso, você não me contou aquela vez, né? Eu contei pra você, mas a gente esqueceu. Nossa, você tá ali delirando, Boruto! Ai, tá! Eu vou ir dormir, então! Ai, meu Deus do céu! Ai, agora tem mais uma pessoa que eu tenho que ver, Tio Shasuke! Vem, e sem medo! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou direto pro meu quarto, Tio Shasuke! Não, não, não! Boruto! Ai, meu Deus! Ai, não... Ai, 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 mãe, ai, mãe! Agora eu não vou mexer em nada, só mãe. Ai, mãe, 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 mãe... Ai, Boruto! Ai! Ai, mãe! Pra que me bater tanto? Ai, pra que me bater tanto? Boruto! O que foi? O pai tá orgulhoso de você. Ah, você me bate e depois você fala que o meu pai tá orgulhoso de mim. Não, mas é que eu não terminei, Boruto. Você vai me escutar agora. Ai, não, eu tô indo pro meu quarto dormir. Não, você vai ficar aqui agora. Você desce aqui, mocinho. Vem aqui pra cozinha. Cadê o Sasuke? Ai... Senta na mesa agora. Ai, que o Sasuke sabe... Como ele é bravo. Sentei. Sua mãe, né? Pronto, falha. Boruto, seu pai tá preocupado com você. Mas, tipo, muito preocupado. Mas eu tô bem, eu tô bem, ó. Eu tô... Não, Boruto, o seu poder tá subindo a cabeça. Você acha que pode derrotar todo mundo. Você tem que aprender a ouvir seus mestres, sabia? Meu poder... Não tô achando que tá subindo a minha cabeça. Tá sim, Boruto! Ai... Ai... Tio Sasuke, você acha justamente de mim? Eu já falei pra você, hein? Que você tava sendo louco demais de ir por aí sozinho. Mas todo mundo tá achando isso de mim? Não é isso, Boruto. É que, tipo, as pessoas que gostam de você se preocupam com você, entendeu? Você é um herói, mas isso aqui... As pessoas se preocupam com você. Então... Tá, meu, eu vou parar de ir sozinho, mas... Mãe, eu fui pra salvar meu pai e a Sarada, por isso que eu me arrisquei. Não importa, Boruto. Ia deixar meu pai e a Sarada morrer. Você não é o ninja mais forte do mundo, entendeu? Você não é nada comparado com o que tem aí fora. Ainda não sou, mas você... Ainda não, exatamente. Falou certo. Você ainda não é. Tá bom, eu vou de mim que amanhã eu tenho missão pra fazer. Boruto. Ai... Que foi? Você tá de castigo. Você vai estudar agora e tá sem missão. Ai... Eu não quero ouvir... Não quero ouvir um pito. Sobe logo no quarto. Não, Renata. Ele tem que treinar, Renata. Sasuke. A gente precisa conversar. Vai, Boruto. Ai, não... Mas nem a minha missão, mãe. Boruto, eu falei vai pro seu quarto agora. E você não quer ouvir o quê? Você não quer ouvir um pio? Você vai me desobedecer mesmo? Ai, tá bom. Tô indo. Pio. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou subir aqui. Eu tô ferrado. Ai, tá. Ai, eu tô de castigo de novo. Meu Deus. Sempre quando eu tomo alguma atitude por mim, eu me ferro. Ai, deixa eu quebrar esse negócio aqui. Foi isso que me deixou de castigo. Esses caras aqui. Ai, que raiva. Tá, o que eu faço agora? Como que eu vou treinar com o tio Sasuke? Ai, meu Deus. Boruto. Boruto. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo a voz do tio Sasuke. Boruto. O que foi, tio Sasuke? Vem, 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 vem. Não, tio Sasuke. Eu não posso sair. Corre. Eu tô de castigo, tio Sasuke. Vem cá, Boruto. Vem. Ai, meu Deus. Rápido. Se minha mãe ver isso, ela vai me matar, tio Sasuke. Falha, falha. Vem logo, vem logo. Aqui, ó. Pula aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Pula, pula, pula. Ai. Muito bom. Muito bom. Aqui, aqui a gente já tá segura. Tudo bem. Eu tenho que falar uma coisa pra ti, Boruto. Ai, não, tio Sasuke. Eu tô de castigo. Minha mãe vai ver. É, mas isso aqui é importante. Ai, o que aconteceu? Não importa isso. Isso tem a ver com sua vida. Ai. Bom, eu andei falando com o Kakashi e o Sai, que são os melhores ninjas de pesquisa. O Kakashi é aquele... Eu não conheço ele direito. Eu sei que ele era um Hokage. Ele é muito legal. Meu Deus, tá? Então, eu mandei eles numa missão pra descobrir o que eles querem com você e o Naruto. E eles conseguiram? Eles acharam uma coisa. O que eles querem? Eles querem roubar o chakra que tem dentro de você e do Naruto. As Kuramas? Sim. Eles querem roubar elas? Sim, eles querem roubar pra eles. Mas pra que? Isso não faz sentido. Eu sei, mas isso aqui... Não, claro que faz sentido. Eles querem... Tem muito poder nessa Kurama. É, mas... Não é só uma, é duas. Mas se eles roubarem, tio Sasuke, e eu e o meu pai morremos. Na verdade, se eles roubarem do meu pai, eu morro também. Por isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado agora. Ah, eu nunca vi sonhos na minha vida. Você já viu? Já. Já? Há muito tempo atrás, eles tentaram roubar... Na verdade, eles roubaram. Conseguiram roubar a... O... A... Jubi do... Gara. O Shukaku? Sim. Ele não morreu, como ele tá vivo? Ele morreu, só que... Uma senhora deu a vida pra ele de novo. Isso é possível? Sim. Eles conseguem dar a vida pros outros. Ai, meu Deus do céu. Tá, então... A gente tem que avisar meu pai, mas eu não posso sair de casa, tio Sasuke. Como que eu vou fazer? Eu aviso ele, mas a gente tem que ter alguma coisa pra... E se você deixar um clone ali, dormindo ali? Ai, é verdade. O Shukaku, você é um gênio. Será que a demônio vai... 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 Claro que não. Faz que não, Naruto. Ai, tá bom. Vou fazer a mesma coisa que ele, então, o Shukaku. Tá, vou lá. Sim, mas só que isso aí você tem que bater em segredo. Tem que tomar cuidado. Nem fala passarada, hein. Sério? É, não fala nem passarada. Só você, eu, Sai e o Kakashi, sabe? Sim. Ai, tá. Então conta pro meu pai que eu vou lá fazer o clone. E a gente já sai em busca de mais informação disso, tá bom? Tudo bem. Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu. Agindo, Naruto. Boruto. Ai, meu Deus do céu. Mas conta pro meu pai, hein, Tushashi. Que meu pai é mais de boa com isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, vou lá fazer o clone. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe não pode estar em casa. Não pode estar em casa. Ai, 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 ai. Tá. Eu tenho que fazer o clone e sair daqui. Porque, meu Deus, eles querem roubar a minha cura do meu pai. Ai, esses malditos.